Olá, bom dia, sou o pessoal. Hoje é sexta, o ICL. Toque, 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 três batidinhas na porta e do outro lado, quem é? É ela mesma, é a polícia. Polícia Federal na casa de Carlos Jordi, um ótimo dia pra vocês nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024, está começando o rolê ICL, grande dia hoje, como diria Jair Bolsonaro. A Polícia Federal bateu na casa de um dos principais incentivadores do golpe, da tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado, e aí nós vamos falar, obviamente, muito sobre a polícia o que levou os policiais federais a baterem na casa de Carlos Jordi, o Pincher Bull, o pequeno deputado federal do OPL do Rio de Janeiro, falaremos sobre isso, falaremos sobre moda gospel, como é isso? Outfit do templo, falaremos sobre isso também. Falamos um pouquinho do nosso N1 hoje de manhã, vamos falar de novo, falaremos sobre Patrícia Lelis, tem atualização no caso da Patrícia Lelis, falaremos também sobre o que de mais importante está acontecendo na internet e nas redes sociais. No programa de hoje, obviamente, com a participação de todos vocês que já estão aqui no nosso chat, cadê, que dele vocês aqui? A Vilma Batista, o Jean Sandi, Jônatas Nascimento, Pincher Bolsonarista, a Cristina Taborda, a Cleusa, quem mais? A Marisa Neves, e também ele que está aqui, que também é um pincher e também é de Niterói, Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem com você? Bom dia, tudo bom? Peraí que o pessoal está meio nervoso aqui. Mas bom dia, Will, estou feliz. Gosto muito de participar do programa, tá? Muito obrigado pelas oportunidades. Não tem outra pessoa, na verdade, para colocar um, porque o Guilherme saiu de férias e... Ó, lembrando, meu bruxo do engenho, Farinait. Quem mais está aí com você hoje? E Gabriel Vento no VT. Gabriel Vento no VT. E é isso aí. Obrigado, Vitinho, obrigado a toda a nossa equipe, viveram as estradas dos nossos comentários, a nossa equipe toda aqui do Rolê CL ao vivo na manhã desta quinta-feira, e ele, que também não é exatamente muito alto, mas moralmente é infinitamente mais alto do que Carlos Jordi. Guga Noblar, bom dia, meu querido. Bem-vindo a mais um dia aqui do nosso Rolêzinho. Basta ter um centímetro para ser moralmente mais alto do que o Carlos Jordi. Bom dia para todos vocês dessa equipe maravilhosa, para essa audiência maravilhosa. E vamos começar esse dia em que a extrema-direita está de cabelo em pé, estão atrás da extrema-direita. É um dia para cantarmos. Vamos cantar? Le petit, le petit, le petit, le petit. Só quem é velho entende essa referência, Guga Noblar. Mas vamos começar... Só quem é dos anos 80. Só quem já tomou as seis doses da vacina. Vamos então ao nosso primeiro quadro para falar sobre o Ricardo Jordi. Está pegando fogo! E tem uma vinheta mais difícil. Está pegando fogo, bichinha! O pão da pijama! Estamos aqui agora falando sobre ele, Carlos Jordi. Eu descobri que Carlos Jordi é nome social, inclusive, porque o nome dele não é Jordi. Não tem sobrenome, nem nome Jordi nada. Descobri no Twitter que é só nome social. O deputado federal... Fã do Jordi. Isso, provavelmente. Ele tem a mesma altura do Jordi. Na época que o Jordi fez o que... O deputado federal bolsonarista Carlos Jordi, do Péle do Rio de Janeiro, que é pré-candidato a prefeito de Niterói foi alvo de buscas e apreensões em seus endereços na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que aconteceu, ou acontece ainda, nesta quinta-feira pela Polícia Federal. O objetivo é identificar, como as outras fases também, pessoas que financiaram, planejaram... Isso aí não foi conta na casa do Jordi, não, né? É só uma ilustração genérica. Tá bom, só para a gente não... Só para não soltar fake news aqui, né, gente? Porque se não for na casa dele, é boa a gente irá. Pessoas que financiaram e citaram atos antidemocráticos no 8º de janeiro. Segundo o inquérito, o Jordi trocou mensagens com um grupo de golpistas do Rio de Janeiro e passou orientações sobre os atos. Agentes da PF foram até a Câmara dos Deputados e à Casa do Jordi, lá em Niterói, para cumprir mandatos de busca contra o Carlos Jordi. Eles apreenderam uma arma, mil reais, e também uma cacetada de documentos. Nas redes sociais, o Jordi disse que a medida é autoritária. Vamos ver o chororô de Carlos Jordi antes de você colocar a buga? Claro. Hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às seis da manhã. Estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa. E fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados. Pô, arma no rosto e foram bem educados? Mas eu não sabia o que era. Tive aqui o mandado, eles me deram uma cópia. Petição 11986, eu desconheci o que era. Eles estavam buscando arma, celular, tablet. E pegaram, eu falei onde estava a minha arma. Pegaram meu celular. Tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada, nada. Queriam dinheiro. Eu tinha, sei lá, mil reais aqui em casa. E eu não sabia realmente o que era. Até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando, falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Se mandar de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum, do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum, eu estive nos quartéis generais. Jamais. Quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos, nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então, assim, é totalmente arbitrário. Não há nenhuma postagem minha, não há nada, nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Porque eu nunca, repito, postei, incitei, a tal de operação Lesa Pátria que engloba, inclusive, financiadores do 8 de janeiro. Isso é uma piada. Isso é uma piada. O que estão fazendo, é óbvio, tem o intuito de perseguir seus adversários. Também estão mirando aí as eleições municipais, já que eu sou pré-candidato a prefeito de Niterói. E é óbvio que tem um viés totalitário, intimidatório, não tem rispado legal, são esses inquéritos aí que duram 5 anos e que o judiciário não tem competência para instalar. E nós ficamos aqui realmente muito revoltados, indignados com tudo isso. Eu até falei para os policiais federais. Antes, vocês iam na casa de políticos corruptos, políticos que... Eles tinham alguma investigação por corrupção. E hoje vocês estão indo por conta de determinação de uma pessoa que se jogou no Brasil e que quer perseguir seus adversários com esse inquérito do fim do mundo. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir, nós vamos nos intimidar. Eu postei no Twitter agora há pouco que se a gente tivesse numa ditadura, o Carlos Jordi teria sido colocado um saco na cabeça dele, teria sido colocado na traseira de uma caravan, teriam colocado ele no pau de arara por dois dias e com o corpo ele jogaria numa fornalha para desaparecer com os restos. Não me parece bem exatamente o que está acontecendo com o Carlos Jordi. Parece que todo o processo de direito legal está sendo respeitado. Todos os ritos estão sendo respeitados. Claro, está tudo sendo respeitado. Tanto que está demorando para ele pagar pelo que ele fez, gente. E a polícia tem sim diversas conversas, inúmeras conversas que estão sendo reveladas de Carlos Jordi com o golpista, tramando o golpe. O que ele fazia na conversa, o que indicam essas conversas, seria que ele estava organizando os bloqueios das rodovias. Não teve um monte de rodovia sendo bloqueada pelo Brasil, além do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. As rodovias foram bloqueadas por grupos que foram organizados por parlamentares também. E aí você tem ali na troca de mensagem entre ele e um golpista que era líder desses bloqueios, o Jordi sendo chamado de líder. Ou se o golpista chama o Jordi de líder, ele era tratado como o líder do grupo, e eles pediam orientações ao Carlos Jordi para bloquear rodovias, para, entre aspas, é o que está na mensagem, bloquear tudo. Então é claro que ele é suspeito de ser, sim, um dos organizadores do golpe. Não só ele, parece que tem outros deputados que também serão investigados, que é o André Fernandes, que também podem, a qualquer momento, sofrer busca e apreensão, que também estão na mira aí da polícia, que é o André Fernandes, a Silvia Uaiapi e a Clarissa Tércio. Então não é apenas Jordi, existem outros deputados que podem pagar também pelo golpe e que devem, claro, ser investigados, porque a gente sabe que teve muita gente graúda, muito peixe grande que atuou, sim. Carlos Jordi, apesar de ser pequenininho, ele é um peixe grande. Eu vi alguém aqui no Twitter perguntando se ele for preso, se ele vai para a Febem, porque ele é pequeno. A Daniela Lima, que foi quem teve acesso à íntegra do relatório do Ministério Público, que levou a esse pedido, infelizmente não de prisão, mas de busca e apreensão na casa do Carlos Jordi, traz essas informações que o Guga falou para a gente. As imagens que a gente está vendo agora são da operação da Polícia Federal. A gente estava mostrando as imagens deles saindo lá da Câmara dos Deputados com todos os documentos. Essas são as imagens de dentro da Câmara dos Deputados com os agentes da Polícia Federal saindo com uma carambada de documentos lá de dentro. O que espanta a gente, Guga, é, um, a demora para acontecer alguma coisa nesse tipo, já deveria ter acontecido no ano passado mesmo, e também, ainda que a gente tenha indícios fortes de participação do deputado Carlos Jordi nessa história, tem gente mais envolvida, né? O André Fernandes, por exemplo, postou no dia, chamando as pessoas para participar. Os outros deputados que você citou, tipo a Clarissa Tércio e também a Silvia Uaiapi, também tiveram participação mais direta, né? Resta a gente saber se esses deputados vão ser punidos, ou se a gente vai ter novamente um processo de anistia torta nesse país, né, Guga? Esses que a Clarissa, o André Fernandes, eles se expuseram mais, talvez seja isso, né? Eles realmente puseram a cara, fizeram vídeo comemorando no dia o que estava acontecendo. Esses aí agiram como os golpistas, produziram provas contra si. O Jordi não, ele ficou na miúda, e aí ele fica usando esse argumento de que eu não comemorei, eu não falei nada no dia. Mas o que estão descobrindo são mensagens dele com os organizadores do golpe, com aquela turma que de fato foi lá e provocou o caos. Ele seria o líder da turma e isso foi na miúda. Eu não sei se vão achar isso com relação ao André Fernandes. O André Fernandes, ele se expôs. Então ele, enfim, ele, a Clarissa, eles se expuseram. Agora esse não, ele estava na surdinha, no Carlos Jordi, realmente tramando maneiras de criar o caos, que era, no caso, bloquear as rodovias. Um dos passos do golpe era esse. Então, talvez o Jordi se enrole ainda mais do que essa turma que comemorou no dia e que incitou. Esses não tem como fugir também do argumento de que incitaram. Mas por que busca e apreensão no Jordi já? Porque ele, pelo jeito, tem mais o que esconder. Ele foi na surdinha. Então pega o celular dele, vai pra cima dele antes que ele perceba que está ali, fazendo parte dessa operação e sendo investigado e possa assumir ainda mais com as provas que podem incriminá-lo. Então, talvez Jordi se enrole mais ainda. E o Jordi, gente, é tão cascateiro que a gente viu no início ele dizendo que tinha sido abordado pela Polícia Federal com um fuzil no rosto. A polícia foi educada, segundo ele, mas o acordou com um fuzil no rosto. Aí a gente já vê a contradição. Como é que foi educada se meter um fuzil no rosto dele? Tem alguma mentira nessa história? Qual que é a mentira? O fuzil no rosto. Claro, a polícia já negou que tenha colocado um fuzil no rosto dele. A gente sabe que é cascata, né? A polícia não costuma tratar assim parlamentares e não seria dessa forma com o Jordi. Se não foi assim com o Roberto Jefferson, que deu tiro e jogou granada, por que seria assim com o Carlos Jordi? Então, a polícia já negou. É mais uma cascata para ele se fazer de vítima. Francamente. O Amado respondeu, ouviu o pessoal da PF que disseram que obviamente é mentira. A gente estava vendo as imagens ali. a Clarissa Tércio é uma das que postou um vídeo ainda durante o dia 8 de janeiro. Olha aí, eu acho que tem áudio. Esse é acho que tem áudio, né? Ou não? Olha só, minha filha, ó. Ó, isso vai ficar para a história. A história dos meus netos, dos meus bisnetos. A história que vocês podem contar. Contem que a história, a casa é nossa. Entramos, agora a gente não sai mais. Não sei que... A gente está vendo aí os... Eles podem negar o quanto eles quiserem, né? Mas fica difícil que essa negação pare em pé. O Caro Jordi, inclusive, segundo a informação da própria Daniela Lima agora há pouco, foi intimada a depor à Polícia Federal. A oitiva está marcada para as 11 horas, estava marcada, né? Mas a gente não tem as informações se ele já chegou para depor lá na Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde ele foi intimado para depor. Ou seja, pegaram o que conseguiram pegar e agora vamos ouvir o deputado para ver o que ele tem a dizer, né, Guga? Pois é, vamos ver o que ele vai usar ali de argumento para a polícia, porque para a gente ele está mentindo, como você disse há pouco. O Guilherme Amado falou lá com a Polícia Federal, é cascata a história da arma na cara. Ele disse também para a imprensa no primeiro momento que não tinha nenhuma mensagem. Ele prometeu que não haveria nenhuma mensagem dele com nenhum golpista. E agora já tem a Daniela Lima na Globo News vazando o que está sendo apurado. E claro, tem inúmeras mensagens que servem como prova contra ele. Inclusive, nas mensagens, ele apoia, ele troca uma mensagem ali com o golpista em que eles ali, na conversa entre eles, apoiam o ato do Roberto Jefferson de ter se defendido da polícia com arma, trocando tiro. fala que é o que for mesmo, se tiver que se defender assim que se defenda. Então ele ainda vai para essa linha também de incitar a reagir contra decisões da justiça, contra ações da polícia. O que também denota a imagem de alguém que quer ficar à revelia da lei e que é um golpista, obviamente. O Carlos Jordi, em fevereiro deste ano, quando o PT propôs deixar claro que o artigo 142 não dá poderes especiais às forças armadas e não permitiria, portanto, um golpe militar, o que foi o principal argumento usado pelos golpistas, eles diziam que o artigo 142 tratava as forças armadas como um poder moderador, dava um poder especial a eles em casos de conflitos entre os poderes. Esse era o argumento dos golpistas, de todos eles. e para tentar acabar de vez com qualquer tipo de interpretação nesse sentido, o PT propôs alterar a Constituição nesse ponto e deixar mais claro que não tem esse papo das forças armadas serem poder moderador. Quem que falou que ia fazer uma oposição ferrenha a essa mudança? É claro, Carlos Jordi, ele falou, abre aspas, faremos resistência até o final. Para que mudar um artigo que consta desde a Constituição Federal originária? Para quê? Para não ter golpe militar. Eles, parlamentares da esquerda, dizem que o artigo não dá poder especial às forças armadas, não é mesmo? Então, para que mudá-lo? Se eles têm tanta convicção assim que o tema é claro. Isso é um absurdo. Ou seja, ele quer deixar a brecha ali ainda para que depois os golpistas possam de novo usar essa cascada. Escândalo. Ô Vitinho, você consegue colocar a minha do computador na tela aqui? Só para a gente mostrar eu recebi aqui deixa eu ver se eu consigo dar zoom para vocês verem melhor. Aqui, pronto. Recebi aqui a íntegra do relatório do Ministério Público e tem aqui um trechinho que eu achei. A autoridade policial explica que no curso da investigação especificamente quando da análise das mídias de dados obtidos nas contas de e-mail ou em fontes abertas foi possível colher indícios que Carlos Vitor de Carvalho possui fortes ligações com o deputado Carlos Jordi. Olha, eu falei que o nome social era Carlos Jordi, o nome dele é Carlos Roberto Coelho de Matos Jr., que transpassa o vínculo político, denotando-se que o parlamentar, além de orientar grupo expressivo de pessoas, tinha o poder de ordenar as movimentações antidemocráticas, seja pelas redes sociais ou pela militância. Então aqui, vocês estão vendo aqui, eu recebi, tipo, agora há pouco, aqui, a troca de mensagens entre esse Carlos Vitor e o Carlos Jordi falando sobre o que pode ser feito em relação aos atos antidemocráticos. Tem a conversa na íntegra. Aqui eu não vou conseguir ler para vocês agora, mas está aqui trechos que estão escondidos. Aquele trecho em cima ali, que você passou, não dá para, só o primeiro, não, na primeira página tem um que está transcrito, mais em cima. Tem um trechinho menor aqui, esse aqui. Tem um trechinho. Bom dia, meu líder, que foi aquilo que a gente falou há pouco, dele ser o líder. Bom dia, meu líder. Qual, esse é o Carlos, o outro Carlos, não o Jordi. O Carlos que tinha, gente, já um pedido de prisão feito pela polícia e que o Jordi sabia. o Jordi sabia que era um sujeito que era para estar preso, mas que não, que estava ali confabulando com um político para armar o caos, para poder ter uma desculpa para o golpe. Aí ele é chamado de líder. Esse trecho aí vai ficar claro. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo? Que é algum direcionamento para poder parar tudo. Parar tudo é o quê? Era, no caso, segundo o PES, a investigação da polícia, parar com as rodovias. Os bloqueios que a gente viu, gente, que aconteceu aos montes. É óbvio que aquilo não era organizado só por meia dúzia de maluco. Aquilo era muito bem tramado por gente que tinha poder, por gente que estava metida no governo, por gente que era ligada ao Jair Bolsonaro. Esse Carlos Jordi é um cão de guarda do bolsonarismo. Ele é da tropa de choque do bolsonarismo. Ele faz parte daquele grupo que tem uma intimidade maior com a família Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro. Ele tem, sim, esse poder de ser o elo entre Jair Bolsonaro e os golpistas. E as investigações mostram também que o Bolsonaro tinha, sim, um núcleo que estava organizando exatamente o caos. Tinha um núcleo que era um núcleo de pau, de atuação, de ir para o quebra-quebra. Não sei se vocês lembram que isso já vazou. Tem três, quatro meses essa parte das investigações que tem a ver com a delação do Mauro Cid. O Mauro Cid contou isso na delação que o Bolsonaro tinha um braço que era o braço que preparava o caos para poder ter o argumento para o golpe. E o Bolsonaro era quem mandava nesses grupos de rua. Isso foi o Mauro Cid na delação. E aí, quem que é o elo do bolso... Claro que o Bolsonaro não vai chegar e vai falar diretamente com o Carlos que está para ser preso e que é quem leva a turba para bloquear a rua. tem que ter um bucha de canhão que faz esse elo. E um deles, agora a gente vê quem é, é o Carlos Jordi. Quem que fazia a ligação do Bolsonaro com os movimentos de rua que estavam criando o caos, como já delatou o Mauro Cid que tinha esse núcleo, agora a gente tem uma das peças, é o Jordi. E aí, obviamente, segue a investigação aqui, eu não vou mostrar todo o documento para vocês, não precisa mostrar, a gente pode tirar. Dizem que eu não ia mostrar e vocês botaram na tela. Eu não vou mostrar o documento todo para vocês porque é um longo documento e eu não consegui, ele acabou de chegar para mim agora no WhatsApp, por isso que eu abri para vocês aqui para a gente conseguir ver pelo menos um trechinho. Mas a decisão completa e mais repercussões sobre esse caso, a gente vai continuar falando agora no N2, depois a partir das 6 horas da tarde ou da noite, dependendo do seu ponto de vista, voltaremos a esse assunto e se a gente tiver mais alguma atualização sobre o caso do Carlos Jordi, a gente traz ainda durante o nosso rolê ICL, estaremos atentos aqui, nossa produção está atentíssima para mais repercussões sobre este caso. Guga, vou falar, aproveitando para falar em golpista, vou falar sobre um caso que a gente também falou hoje no N1 e é importante a gente trazer agora sobre um assunto que está rendendo muita polêmica nas redes sociais e polêmica inclusive dentro do campo bolsonarista que é o fim da isenção para pastores. A Receita Federal anunciou a suspensão do benefício fiscal concedido por Bolsonaro a pastores em 2022. A partir de agora, eles terão que pagar imposto sobre qualquer dinheiro recebido de igrejas a título de remuneração. O benefício havia sido assinado pelo Júlio César Vieira Gomes, auditor que tentou a liberação das joias sauditas que Jair Bolsonaro tentou embarcar lembra daquelas joias que o Jair Bolsonaro tentou embolsar e conseguiu, na verdade, algumas delas? Quem assinou também foi o Júlio César. E a resposta veio a galope. O bispo Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra, disse ao Globo que os pastores e padres não têm salário, têm prebendas missionárias. Eu também quero. É melhor que salário. E não é pré-venda, não. É pré-benda, viu, Guga? Aqui a nossa equipe viu até no dicionário, pré-benda é um rendimento de padre ou pastor. É só uma palavra legal e divertida para dizer salário, na verdade, né? E aí, vários evangélicos proeminentes, né? O deputado Sostinis Cavalcante, lá do Rio de Janeiro, o Silas Malafaia, tem postado loucamente nas redes sociais dizendo que é uma perseguição. Ontem a Damares, inclusive, fez um post e apagou dizendo que era uma perseguição do Lula aos evangélicos. Nossa, que perseguição maluca é essa, né, Guga? Tem que pagar imposto. Onde já se viu pessoas como pastores seriam tratadas como gente normal, né? Quem diria? Pois é, gente. Esse pessoal se acostumou demais à mamata. Essa é a verdade. E aí a gente vê pastor com relógio Rolex no pulso. Aí a gente vê que também tem no Brasil uma média de 17 novas igrejas evangélicas abertas todo dia e um chefão do PCC, só um chefão do PCC, do primeiro comando da capital, um traficante de drogas, abriu sete igrejas evangélicas. Por quê? Porque é uma máquina de lavar dinheiro. Não paga imposto, você fala que entrou o dízimo e você justifica uma bolada que você está ganhando. Virou, de fato, uma lavanderia. Boa parte, ou não boa parte, mas pelo menos uma parte das igrejas evangélicas do Brasil. atuando em conjunto com crime organizado, atuando junto com traficantes. Tem, portanto, traficante virando dono de igreja, gente. É claro que virou uma bagunça. Os caras não pagam imposto, os caras têm um monte de isenção, estão acostumados ali a receber demais e a ter que pagar de menos. Então, claro que eles não querem perder as regalias. O governo, além de taxar as igrejas, é preciso também fazer uma CPI. É importante uma CPI. Ficou aquela perseguição idiota em cima do padre Júlio Lancelotti, pessoal querendo inventar fake news contra ele, dizendo que queria fiscalizar dinheiro público. A cascata, a princípio, era essa. Não, porque é muito dinheiro indo para as ONGs, para esse pessoal que atua na Cracolândia e não está sendo bem empregado. Esse era o papo. Então, se a ideia é fiscalizar dinheiro que está sendo escoado por igreja ou por religião ou por ONG, tem que ir para cima das igrejas evangélicas. Essas sim estão cheias de dinheiro. A Paula Wu falou que essas notícias estão alegrando o dia dela. O Luterval falou não dá para mudar o nome da minha aposentadoria para esse nome bonito aí, Prebendas. O Sandro Bodes não declara mais compra porte. E aí, Guga, tem um perfil nas redes sociais que está fazendo sucesso nos últimos tempos que é o Outfit do Templo. Você já viu esse perfil? Não. Eu vou mostrar para você o que é o perfil. Vamos lá para o primeiro. O negócio é largar tudo e virar pastor. É o negócio. O jeito é esse. Vamos lá no primeiro desde o começo do André Valadão só para a gente mostrar. Aí, ó. Eles mostram quanto é que custa cada uma das roupinhas do pessoal desses principais evangelistas. Aí, ó. Uma camisetinha da Dior do André Valadão 5.800, Guga. Essa aí você pagou quanto? Camisa da Psicletinha que você tem duas só. É a mesma camisa que eu falei de assim, de anão. Tá vendo? Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Uma camisa do Valadão eu compro um ano de camiseta dessa aqui. Dá uma para cada dia. Tem do Malafaia. Malafaia, ó. A camisetinha da Burberry do Malafaia. 4.280 reais. Tem o Agenor Duque. Não sei nem quem é esse. Agenor Duque. Um Rolexinho, Guga. No Pulso. 121.868 reais. Um Rolexinho. Tem mais do André Valadão. André Valadão gosta de se vestir bem. Olha, ó. O Rolex do Valadão 156.256 reais. Tem mais ainda do Valadão. Tem outro dele. Cadê o outro dele? Tem mais um ainda. Não tem? Aí, ó. Ó, o sapatinho da Garagut 5.600 reais. Mas é, realmente, o problema todo é para pagar imposto, né? Pagar imposto é que é o problema. Imagina, se você vai pagar imposto pelo que você ganha como pastor, não dá para comprar a sapatinho da Gucci de 5.000 reais. Um Gucci. Tem que entender também, né? Pobre dos pastores. Coitados dos pastores. Tá vendo, né, gente? Não pode mais comprar um Gucci. Não pode mais comprar um Armani. E agora? Como é que ele vai fazer para encher de combustível ou de querosene o avião, o jatinho particular dele, né? Como é que ele vai viajar de jatinho particular, gente? Que horror! Vocês querem acabar com o jatinho do pastor? Vocês querem tirar o Rolex do pulso dessa gente? A gente precisa, claro, ter compaixão com essas pessoas que estão passando por essas dificuldades imensas nesse país tão desigual. Coitado dos pastores. Realmente é comovente. E eles não vão poder agora, Guga, gastar mais com uma outra dica fashion para vocês. É uma antidica que é a botina do Bolsonaro. É uma outra coisa que a gente estava para trazer ontem, mas não trouxe. Agora, não é brincadeira não, gente, é verdade. Existe uma bota do Bolsonaro. Ele virou o garoto propaganda de uma marca de botinas e chinelos. A marca pertence a apoiadores do ex-presidente, o preso dos calçados. Esse aí os pastores podem comprar, aqui fica mais em conta, de R$99 a R$329. Usarias, Guga, uma botina do Bolsonaro? Se você puser uma pata de um gado ao lado dessa botina, dá para confundir fácil. É muito parecido. É brincadeira. Esses caras não querem ser chamados de gado, mas eles fazem uma botina que é inspirada na pata de um gado, obviamente. então eu não compraria, claro que eu não compraria nada que possa de alguma maneira me ligar ao bolsonarismo. Olha que coisa horrorosa. Ainda tem um verde e amarelo ali. Enfim, que é para deixar ainda mais óbvio que isso faz parte do calçado dos gados. É uma pata de gado. Isso não é um calçado. O slogan é ótimo. Ele é Passos firmes com agro. Ótimo slogan. A gente vai voltar para o tema do Carlos Jordi já já. A gente vai trazer mais atualizações, mas vamos agora para o nosso próximo quadro. Não, vou chamar o... Isso aqui não é fraude, não. Isso aqui é o que vai ajudar você a ganhar um dinheirinho, um cascalho neste ano de 2024. O mapa da mina 2024. Ele está chegando para você não ganhar dinheiro que nem certos pastores aí que ganham dinheiro e não pagam imposto. Aqui você vai aprender como ganhar dinheiro com as previsões e oportunidades de investimento para 2024 com o nosso querido Eduardo Moreira analisando o mercado que está começando neste ano. Os bancos e as corretoras, Guga, cobram uma baba, uma fortuna para isso que o Edu vai fazer de grátis aqui no dia 28 de janeiro às 8 horas da noite. Se inscreva. Ah, William, mas vai precisar de 50 mil reais para investir? Eu não tenho 200 mil reais. Não importa quanto dinheiro você tem, o Edu vai falar sobre isso também durante o nosso Mapa da Mina. Investia para qualquer um. Aqui no ICL a gente tem vários cursos no Instituto de Conhecimento Liberta de investimento de mercado financeiro, mas o Edu vai trazer aí no Mapa da Mina no dia 28 de janeiro os principais caminhos para você conseguir investir o seu dinheirinho. Se você não for pastor e não tiver Rolex de 150 mil reais, vale a pena fazer o Mapa da Mina para saber onde investir. Guga, sabe quantas previsões Eduardo Moreira errou o ano passado? Me diga quantas? Zero. Nenhuma. O Edu... Eu sabia desde ontem, eu estou fingindo surpresa, está mal feito. Eu sabia desde ontem. É um ator. O Edu gabaritou as previsões do ano passado, Guga. Então, inscrevam-se, garanta a sua vaga, não vai ter replay. Se você não assistiu no dia 28 de janeiro, não vai ver mais, não adianta vir com choro depois. edu1.com.br barra rolê. Repita, Guga. edu.com.br é isso. Edu, beleza campeão. De novo, Guga, vai lá. Eu não estou conseguindo ver. edu1.com.br barra rolê. Barra rolê. Exatamente. É isso aí para você se inscrever, participe e convide os seus amigues para participarem também. E agora vamos continuar falando sobre o Rio de Janeiro sobre o governador Cláudio Castro. Será que vai ser governador por muito tempo? Vamos para a macetada de notícias. Duas instituições cariocas, Guga Noblá. Primeira, carnaval, vai começar agora, mês que vem. E a segunda, governador do estado complicado com a justiça. Ou preso, ou empichado, ou coisa do tipo. Um relatório da Polícia Federal, de novo, ela, PF, aponta que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu propina de 326 mil reais quando era vereador e 20 mil dólares quando era vice-governador do querido Wilson Witzel, do desquerido. O governador diz que as acusações são infundadas, velhas e requintadas. veremos. Aí, ó. Ele canta o Cláudio Castro também, é como se não fosse pior, ele canta. A gente tava falando sobre evangélica, mas ele canta música evangélica também. Meu Deus. E só pra lembrar, foram presos seis governadores ou ex-governadores do Rio de Janeiro ou afastados nos últimos anos. Luiz Fernando Pesão, Sérgio Cabral, Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho, Moreira Franco e a menção... Aí, ó. Tá aí, ó. Moreira Franco, preso em 2019. O Antônio Garotinho, ele já é sócio, né? Ele tem já o cartão fidelidade do Bangu, né? Preso cinco vezes. A Rosinha Garotinho, preso em 2017. O Sérgio Cabral é o que tá preso há mais tempo, né? Preso desde 2017 também. Tem mais uma outra. Aí tem o Luiz Fernando Pesão, preso em 2018. O Witzel, que é a menção honrosa, né? Que não foi preso, mas foi empichado, né? E é investigado por corrupção. Pode ser preso ainda, a gente espera que seja. E o Cláudio Castro tá ali aguardando, né? Loading, por enquanto, o Cláudio Castro. A gente tem o vídeo dele lá no Parque de Diversão? Puts, a gente não separou. Aí, ó. E aí o Cláudio Castro tá desse jeito aí, ó. Indo pra Bangu. Ele é ele da Disney, tá, gente? Ele é... Não, você é do Beto Carreiro, né? Você é do Beto Carreiro. Tem a casa do Beto Carreiro. Esse aí tá me zoado, né? É Disney, né? É Disney. Não, era o Beto Carreiro. Isso aí, gente. Era o Beto Carreiro. Ali, ó. Tem um chapéu ali atrás. Eu fui nesse brinquedo. Um chapéu de cowboy. É um chapéu de cowboy atrás dele. É. É do Beto Carreiro. E aí o Cláudio Castro tá assim, ó. Indo pra Bangu logo mais, né, Guga? Pois é, né? É mais fácil ser preso hoje sendo governador do Rio do que sendo líder do PCC. E aí a gente vê mais um ícone aí da direita, né? Mais um nome da política da direita que gosta de se divertir no Beto Carreiro World. O Jair Bolsonaro fez isso também. Foi durante as enchentes. O Brasil debaixo d'água e o Jair Bolsonaro no brincar de Hot Wheels no Beto Carreiro World. Esse daí, enfim, tá aí com a polícia às voltas dele. Mas por enquanto a gente tem essa imagem dele se divertindo. Ele só tá preso ali por um cinto de segurança do brinquedo. Daqui a pouco é capaz dele estar de fato preso com uma algema atrás das grades como boa parte dos governadores do Rio de Janeiro. E esse daí, claro, vem de um grupo político que tá enlameado. Então, a gente sabia. Era muito estranho. Anos e anos de Cláudio Castro e nada acontecia. Era muito estranho. Sempre ficou no ar, né? Essa dúvida de quando vai acontecer. Que horas vai ser a vez dele? Já que a gente sabe de onde ele veio e pra onde em algum momento ele vai acabar partindo. agora tem um burro enterrado ao contrário no Palácio da Guanabara, né? Porque não para um governador na cadeira lá. É horrível, né? É um negócio... Tem uma maldição ali. É a maldição de se você é corrupto, se você tá metido em rolo, em algum momento a polícia vai te pegar. Então, se você vem de um grupo político que tem teto de vidro, meu amigo, escolha outro estado. Não vá pro Rio de Janeiro. Tem muito lugar no Brasil ainda seguro que você pode fazer muita bobagem, roubar, meter a mão e nada vai acontecer no Rio de Janeiro. Pelo jeito, alguma hora a polícia vai lá e te pega. Ô, Will. Oi. Olha esse ilustre lindo do nosso querido... Esse aí... Esse aí é ele caminhando pra Bangu. Ajoelha mesmo que... Lá em Bangu, amigo, de vez em quando você tem que ajoelhar mesmo, viu? Ouvi dizer que tem um negócio... Olha, e só pra deixar ratificado que eu tô sagaz hoje nas vinhetas, tá? Até o chat reconheceu. Depois de uma semana, meu amigo, se não tiver sagaz, é o RH te procura. Vamos pro nosso próximo tema? A gente falando sobre pessoas complicadas na justiça, Guga. A Patrícia Lelis... É cada história maluca que aparece nesse país? A Patrícia Lelis vazou a própria localização, Guga. A auto-intitulada jornalista Patrícia Lelis, procurada pelo FBI por fraude nos Estados Unidos, deixou escapar a sua própria localização no Twitter, na terça-feira. Ela disse que também pediu asilo em outro país. Na tela de notificações da Patrícia, a gente tem um videozinho aí, não tem um vídeo, só pra gente ilustrar? Ou não? Não, acho que não tem. Ela vai lá e ela compartilha pra mostrar outra coisa, ela grava a tela dela e aí mostra que ela tava na cidade do México. Depois ela apagou a publicação e disse que pediu asilo em outro país. havia suspeitas que ela estivesse na Venezuela. A Patrícia não sabe muito bem como fugir da polícia, né, Guga? Poxa, ela tentou de alguma maneira responder, lacrar um pouco nas redes sociais, porque ela tá sendo dinamitada, o pessoal tá partindo pra cima dela. Eu acho que ela se sentiu na obrigação de tentar de alguma maneira confundir, porque as mensagens dela confundem mais do que explicam, mandando uma mensagem bem confusa, com um monte de print, de uma conversa aí que a gente não consegue entender bem qual é o contexto, mas nessa ela acabou mostrando aonde está. Ela é, claro, uma foragida. A polícia dos Estados Unidos está atrás dela, é muita grana aí que ela é acusada de ter desviado se passando por advogada que ia conseguir green card. Então, a história é muito séria e ela precisa correr se ela quiser escapar mesmo da justiça americana. é o que ela está fazendo. O problema é que nessa de querer lacrar, quem lacra não é mais não lucra, quem lacra não foge dessa vez. A Mariana falou que a Patrícia precisa assistir uns filmes aí para ver como foge melhor. O Lourenço Dazenbrock faz um comentário muito bom lembrando que só dois ex-governadores do Rio de Janeiro não foram presos. O Witzel também não foi preso, foi empichado, mas a Benedita da Silva. Então, lembrar que a Bené é uma ex-governadora do Rio de Janeiro que não foi presa, não tem processo, não é investigado e o Brizola também não foi preso. Dos ex-governadores do Rio de Janeiro, então, importante a gente ressaltar quem não foi preso e quem não tem rolo com a justiça. A Bené está aí, deputada federal de excelente qualidade e também não tem nenhuma complicação na justiça. Guga, mais uma novidade aqui sobre segurança pública, a gente está falando sobre os governadores do Rio de Janeiro, que estão todos complicados com a segurança. O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, aceitou o convite feito pelo Ministério da Justiça, pelo ministro, Ricardo Lewandowski, e vai ocupar a Secretaria de Segurança Pública. Ele era procurador de Justiça em São Paulo, desde 2020 foi escolhido pelo João Dória e foi depois, e depois voltou na eleição interna para o mesmo cargo. Ele é considerado linha dura e a sua indicação é uma vitória dele, do cachorro do Supremo, do Alexandre de Moraes. Ela também afeta a disputa pela vaga no STJ. O procurador de São Paulo era um dos favoritos para assumir uma das cadeiras do STJ. Sem ele, no páreo, vai encorajar outros candidatos do Ministério Público a entrar na disputa. O Lula deve nomear os novos nomes da corte ainda neste semestre, mas aponta um caminho para o Ministério da Justiça, talvez mais linha dura do que o antecessor, né, Guga? Pois é, vai ter que ser linha dura no sentido de que para combater, de fato, o crime organizado e o governo vai ser cobrado por isso, apesar de ser o estado principal agente para proteger, né, para investigar, o governo federal obviamente que vai ser cobrado também pelo caos da segurança que tem acontecido há anos no Brasil. Então, é um caminho e é um caminho que também, de certa maneira, coloca ainda mais um bloqueio ali entre o governo e uma ala do PSB que queria também indicar o secretário nacional de segurança. Havia até a expectativa de que talvez pudesse ficar na mão do PSB, do grupo talvez, do Capelli, essa indicação. Tinha gente muito otimista aí acreditando que poderia até, quem sabe, ser ele em algum momento, o Capelli, o secretário nacional de segurança pública, mas enfim, é mais uma amostra de que o PSB e a turma do Capelli está cada vez mais escanteada e que tem esse problema aí para o governo enfrentar também. Vamos para mais uma notícia antes de mudar de quadro no programa, Guga. Para falar que a gente não falou sobre notícia ruim aqui nesse programa, o PL da deputada Erika Hilton sobre trabalho digno para a população em situação de rua foi aprovado nessa quarta-feira, mais conhecida como ontem, a lei que institui a política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua. A lei tem como objetivo a promoção dos direitos humanos dessa parcela em relação à política de trabalho, renda, qualificação profissional, além de ações para levar à escolaridade. É considerada pessoa em situação de rua quem faz parte do grupo populacional que utiliza espaços públicos como local de moradia e sustento e também unidades de acolhimento institucional por viverem em situação de vulnerabilidade social com vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. É a primeira lei sancionada da deputada Erika Hilton, uma vitória para quem luta por essa população aqui em São Paulo e no Brasil todo, né, Guga? Tem muita gente que faz o L que gosta da Erika Hilton que é de esquerda exatamente porque sabe que o governo precisa priorizar principalmente quem tem menos. O Estado tem que estar do lado dos escolhidos, do lado daqueles que muitas vezes estão à margem da sociedade, que não têm oportunidades e que são tratados inclusive de maneira hostil por parte da sociedade. essas pessoas são as que precisam de um atendimento especial, obviamente, do Estado. O Estado precisa atuar principalmente para os mais vulneráveis e quem são os mais vulneráveis? Os mais vulneráveis de todos são esses que estão em situação de rua e que não têm e que nos últimos anos foram tratados com descaso, né, pelo governo passado principalmente o governo do Jair Bolsonaro pouco fez, nada fez por eles. Então, é pra isso que a gente faz o L é pra isso que a gente gosta da Hilton, é por esse tipo de política que a gente está desse lado. E com isso nós fechamos o nosso macetada de notícias, vamos agora para aquele quadro que você participa conosco, O Melhor Que Você Não Viu. O Melhor Que Você Não Viu tem uma imagem aleatória, O Melhor Que Você Ouviu, o quadro onde você pode participar com a gente mandando suas sugestões para o nosso Zap Zap 11-988-99-2893, não mande nudes, por favor, talvez mande, ou pôr também para as nossas redes sociais, a minha e a do do Lula do Lula do Lula do Lula, o Lula do Lula não manda nudes, o Lula é casado, no arroba Lula do Lula em todas as redes sociais, ou no arroba Deluca no Twitter, ou Deluca William, no Instagram, muitas pessoas sempre mandam sugestões, algumas delas, vem aqui para o programa sim. Aproveitar, fazer como, fazer como fazem na China, na China, nas escolas, tem um negócio chamado pausa ergonômica, que é quando as crianças ficam muito tempo sentadas, elas fazem isso aqui, para a criança dar uma relaxada, vai, pode o seu play, vai Guga, faz aí, é muito bom isso aí, valeu, faz aí, 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 na moral, que cena foi essa, de vocês fazendo igual, e vamos, pausa ergonômica, tá que nem nas escolas chinesas, as crianças, faz aí, Vitinho, mostra o Vitinho, fazer pausa ergonômica, vai, não, essa vergonha não passa, vamos falar, sobre uma pessoa, que não fez pausa ergonômica, Guga, no nosso, melhor que você não viu, mas, pediu, vai lá, faz pausa ergonômica, aí, todo mundo fazendo pausa ergonômica, quero ver a Gabriela Valera, e o Chico Pinheiro, fazendo hoje, no N2, olha lá, olha lá, muito bem, é um programa maluco, vamos falar, Guga, sobre, vou mostrar um vídeo agora, de uma pessoa que não fez pausa ergonômica, mas, pegou auxílio emergencial, Amanda Vitorazo, do MBL, explicou, nas redes sociais, por que que ela pediu, 7 mil reais, de auxílio emergencial, em 2020, vamos ver um pouquinho, da desculpinha, da Amanda Vitorazo, que inclusive, no vídeo, cita, Guga Noblá, Pois é, é galera, 2020 foi um ano foda, foi um ano foda, para mim, claro, não só para mim, só para você, foi o ano que eu quebrei, foi o meu pior ano financeiro, algumas pessoas sabem, que sou só eu e minha mãe, pai ausente, a gente não tem tio, meu avô é falecido, não tem nenhum parente próximo, e eu e minha mãe, a vida inteira, a gente lutou muito, e juntas, quando eu tinha 20 anos, eu tive que ir para os Estados Unidos, para trabalhar, para mandar dinheiro para o Brasil, quando eu voltei, a gente abriu uma empresa, estou com essa empresa, alguns anos, até 2019, em 2020, com a pandemia, a gente infelizmente quebrou, nossa única fonte de renda, teve que ser fechada, exatamente por conta, da pandemia, nesse momento, assim como você, talvez, que está assistindo esse vídeo, assim como a maioria dos brasileiros, foi um momento muito difícil, foi um momento que, eu tinha, eu perdi meu carro, eu tinha um carro, que era de consórcio, e o banco foi lá, e levou, eu tinha uma casa, e ainda tenho, que é financiada, aquele momento a caixa, conseguiu fazer um bloqueio ali, tá bom, a gente ouviu a desculpinha dela, tá bom, tá bom, tira, tira, pode tirar o áudio da Amanda, pode tirar, pode tirar. Dois destaques importantes, o primeiro, pode deixar no cantinho aí, aparecendo, mas sem áudio, o primeiro destaque, que eu queria fazer, Guga, é que ela diz que os dados eram públicos, mas ela não falou isso nas redes sociais antes, né, ela não falou pras pessoas, pessoal, aí ó, o texto do Guga ali mostrando, ela não falou, não pessoal, estou pedindo auxílio emergencial, ela não falou isso nas redes sociais, ela não anunciou pras pessoas, que estava fazendo isso, e outro, como o banco privado, catou o carro dela de volta, mas o banco público renegociou a dívida, também é outro ponto importante, nessa história da Amanda, não está tão ruim a situação, porque ela quebrou, de fato, diz que quebrou a empresa, ela tinha uma casa, ela perdeu um carro, ela morou nos Estados Unidos, ela teve sim, uma educação boa, ela teve oportunidade na vida, eu acho que o governo, tem que ajudar, qualquer um, que esteja passando, por dificuldade, é óbvio que tem que começar, por quem está lá na ponta, por quem está numa situação, mais vulnerável, que é, os que passam, é, por uma situação, de extrema pobreza, por exemplo, a gente tem gente, 60 milhões de brasileiros, que vivem abaixo da linha da pobreza, com certeza, não é a condição, da Amanda, a Amanda, eu acredito, que não chegou a esse ponto, porém, não tem o que ser feito, gente, a Amanda, ela, não tem muito como escapar da crítica, nesse caso, porque por mais que ela tenha quebrado, ela está numa situação melhor, do que a de 60 milhões de brasileiros, ela recebendo o auxílio, tem alguém que está deixando de receber, então, é claro, que não tem justificativa, é, para ela, é, explicar, essa grana do auxílio emergencial, auxílio emergencial, é para quem está em situação, de emergência, para quem está passando fome, é para quem não tem nada, não é o caso da Amanda. Tem várias pessoas aqui, dizendo, tadinha, poxa, coitado, o Dante pergunta, que horas é o quadro de economia, daqui a pouco, daqui 15 minutos, fica aí que já começa. O Will. O Atos, oi. Vamos fazer um pix para ela, tadinha, me sensibilizei aqui. Eu vou fazer um pix de 50 centavos. Opa, entrou alguém lá na família, olá, tudo bem? Vem dar oi para a gente. Fecha o áudio, o Google. Pode vir dar oi para a gente. Eu já sei. O Atos, o Leonardo falou, 2020 foi meu pior ano financeiro, depois 2021, 22, 23, e agora 24. A Paula U falou, dama do auxílio, o Paulo Marcondes, vocês são muito pouco empáticos, o Bruno Sacramento, diz que já está chorando. O curioso é que esse pessoal do MBL adora falar de meritocracia, né, Guga? Eu comentei ontem lá na Amanda, ela me bloqueou no Twitter, por, não sei porquê, mas falando, pô, ela não se esforçou o suficiente, eu acho, então, né, Guga? Talvez seja isso. Se ela tivesse esforçado mais, pelo seu mérito, ela não teria quebrado. Deve ter alguma coisa assim, tem um monte de empresário que não quebrou aí, não teve? É, teve gente que passou pela pandemia e conseguiu, sim, sobreviver à pandemia, a empresa não quebrou. Tem esse lado, né, de que a ironia dessa questão, por que as pessoas estão usando isso? Por conta desse discurso que é feito pelo MBL, tanto da meritocracia quanto do Estado mínimo. Eles ficam muito com esse papo de Estado mínimo, se você der demais para quem está precisando, você vai criar uma situação econômica que o Estado não controla e piora tudo. Ele também tem aquele papo de não, você tem que correr atrás, você tem que fazer o seu. Então, alguém que é parte desse movimento que carrega essa bandeira do Estado mínimo e da meritocracia, agora, receber 7 mil do governo naquela situação ali do auxílio emergencial que era para ter sido concedido para quem estava realmente numa situação precária, claro, isso vira deboche, isso vira ironia, isso vai contra as bandeiras que ela levanta. É por isso que ela está pagando por esse preço aí de estar sendo cobrada nas redes sociais. Ela não fez nada, talvez, de ilegal, né, não parece, pelo menos, a priori. Porém, é imoral para quem carrega essas bandeiras. Tem várias pessoas aqui dizendo, tadinha, né, o Daniel Nakano, tadinha, ela teve que ir para os Estados Unidos para trabalhar e mandar dinheiro para o Brasil e para o exterior por necessidade. Coitada, né? Daniel aonde? Daniel Nakano. Não teve nenhuma piada no sentido xenofóbico. O Luciano Sociologia, a cúpula do MBL, toda no Estado, ama um cargo estatal. E o Fábio Corrêa, que está sempre aqui com a gente, desviu, foi dormir enquanto os outros trabalhavam e deu nisso. Agora, Guga, para a gente ir para os nossos finalmentes do programa, eu queria dizer que eu estou um pouco decepcionado com você. Você falou que concordou com o Sérgio Moro. Você concordou com o Sérgio Moro? Vamos ver que vídeo é esse que o Guga concordou com o Sérgio Moro. Depois de imitar o Sérgio Moro, que nem o Roberto Carlos aqui, ele agora concordou com o Sérgio Moro. Vamos ouvir. Será que a gente vai concordar? Eu concordo com o Sérgio Moro. Não existe isso. O país está mal porque o presente é ruim. Então, está na conta dele, está na conta do Bolsonaro, está na conta do Bolsonaro o desemprego, a inflação, a demora nas vacinas e essa atitude dele maluca de ser contra a vacina, de ser a favor da Covid, sei lá, não dá para entender isso. Está na conta dele o desmantelamento da corrupção, e está na conta dele o Lula. O Lula só está votando porque esse governo é muito ruim. E as pessoas estão tão desesperadas porque não querem mais o Bolsonaro que estão pensando vou votar no Lula. E eu adoro como o Moro fala corrupção, Guga. É uma das coisas que eu mais gosto. Você teve que concordar com ele, né? Com corrupção. Corrupção. Olha, o Sérgio Moro nesse momento estava no modo campanha. Ele estava de olho grande. Quem sabe ele seria o presidente da república. passou essa ilusão pela cabeça dele e depois ele caiu na real. Viu que não tinha terceira via, que era ou Bolsonaro ou Lula à eleição. Virou candidato ao Senado, pediu a Rigo, passou a puxar o saco do Bolsonaro para atrair os votos dos bolsonaristas e foi eleito graças aos bolsonaristas. Agora, esse era o Sérgio Moro sincerão, ou meio sincerão, né? Não sei se tem algum momento que ele de fato seja sincero, mas ali ele estava jogando politicamente e falando que ele pensava de fato. E o que ele achava do Bolsonaro era o que todo mundo achava, que era um maluco que estava atacando a vacina e espalhando uma doença, que era um irresponsável, que não conseguia controlar o país, é alguém que criava o caos, a desordem, e alguém que comprometia o país economicamente. Enfim, não era um bom presidente, trazia maus resultados e mesmo assim, mesmo depois desse discurso, a gente viu, né, o Sérgio Moro arregar e voltar para os braços do bolsonarismo é um sujeito realmente duas ou três caras o Sérgio Moro. E muita gente falando aqui culpção no nosso chat, que é como o Sérgio Moro fala, e o Sérgio Moro tinha esperança de virar ministro do STF e ele vai pro STF de outro jeito, né? Vai como réu e a gente espera que ele responda também pelos outros crimes que cometeu da Lava Jato, né? Ele tá respondendo no STF por conta do uso de recursos durante a campanha, mas a gente espera que ele vá pro STF, na verdade, pra responder por conta dos crimes da Lava Jato. Esses são importantes. Tem que ser. E façam suas apostas. Quem pagará primeiro, né, pelos crimes que cometeu, Jair Bolsonaro ou Sérgio Moro? Apostem aí no chat. Tem muita gente achando que o Sérgio Moro vai rodar antes. Existe um risco de não ser nenhum dos dois, inclusive, né? O que é um outro medo que a gente tem. E com isso... O Cacai não acredita nisso não, hein, Deluca? O Cacai que a gente ouve aqui está convicto que Jair Bolsonaro não tem como escapar da prisão. Se o Jair Bolsonaro escapar, gente, é porque não existe justiça. Eu sou um pessimista convicto. Eu acho que nenhum dos dois vai preso e pior ainda, né? Mais do que isso, nenhum dos militares. Pra mim, Guga, sendo muito sincero, mais do que Jair Bolsonaro, mais do que Sérgio Moro, pra mim, os generais de quatro estrelas que participaram de todo esse processo golpista do governo de Jair Bolsonaro tinham que ir pra cadeia pra dar o exemplo, né? Porque aqui a gente tem um problema muito sério nesse país de não punir os militares adequadamente. Milico preso é que aí vai ser mais difícil de ver mesmo, né? Esses são os intocáveis. Esses eu acho que são os mais difíceis, os milicos. Agora, essa decisão de hoje que partiu da PGR também de ir pra cima do Carlos Jordi é um ótimo indício de que pelo menos parte aí dos peixes graúdos podem sim pagar o pato. Que assim seja, Gugano Blá e com isso nós terminamos o nosso Rolê CL desta quinta-feira dia 18 amanhã esperamos que tenhamos como notícia aqui um bolsonarista preso pra alegrar nossa sexta-feira. Até amanhã, Gugano, beijo pra você. Valeu, Deluca, valeu essa audiência maravilhosa e vamos acompanhar no resto do dia o que acontecerá, o que teremos de novidade, o que mais esvazará sobre ele Jordi o pequeno golpista. Tamo juntos. Agradecer a todo mundo no nosso chat aqui e responder a Daniela Maciel por que o medo dos militares e eu queria entender por que eles deram um golpe de estado nesse país em 64 e tentaram dar outro em 2024. Talvez seja isso, não é medo não, chama justiça meu anjo. Lucie Moreira, Cássia Carvalho, Regina Vieira, Fábio Camargo, Kelly Cristina, Walter Júnior, Luiz Carlos Cunha, Rafael Ross, Regina Vieira, Olívia Cardoso, Maria Antônia, Vitinho, beijo pra você, beijo pra todo mundo da nossa equipe aqui. Um beijo. Amanhã estamos de volta a partir das 11h30 da manhã do nosso NCL, fique acompanhando aqui às 6h da tarde tem o N2 com as principais notícias e repercussões nesse caso da busca e apreensão contra Carlos Jordi. A gente volta amanhã, beijo, tchau, fui! Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões porque eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários depois de vários anos difíceis poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários com o começo de ano estável e do meio para o final do ano uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023, algo que nunca tinha acontecido, acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.